No final da tarde da última sexta-feira, mais um acidente foi registrado em Rolândia, na avenida Ailton Rodrigues Alves, próximo ao Sinaleiro. De acordo com informações, o motorista de um veículo Corsa fez uma conversão proibida e provocou a colisão com uma moto. Na sequência, ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, que se queixava de muitas dores na perna. A equipe do SAMU foi acionada e fez o atendimento a esta vítima, que depois foi encaminhada sem risco à vida para o Hospital São Rafael. A polícia militar também esteve no local para coletar informações. E na manhã desta segunda-feira, uma colisão envolvendo um veículo e uma moto também foi registrada, desta vez na avenida Romário Martins, próximo à delegacia de Rolândia. No momento em que nossa equipe chegou ao local, o SAMU realizava o atendimento à motociclista, que ficou ferida, mas sem gravidade. Ela foi encaminhada para o Hospital São Rafael.